Música Para quem é do Cerrado, talvez o Cerrado seja algo normal. Para quem é de fora e mergulha realmente na essência do Cerrado, você descobre que não é algo normal, é algo fantástico. Foi uma imensa oportunidade que a gente teve, porque é um trabalho gigantesco. Então, assim, vai ser não só para mim, mas para todos, uma grande história. Música O Senac Fashion School me apresentou um mundo bem maior do que eu esperava, né? Eu acho que muda vidas, como mudou a minha, muda todas as expectativas. Não é só uma roupa que se veste, mas é uma história que se vive. Assim, sem palavras, sabe? Ter um projeto nascer e se concretizar, eu participando desse projeto. Foi muito grandioso, foi feliz. Acredito que a gente plantou uma semente valiosa, uma semente que pode dar muitos bons frutos e realmente criar um impacto positivo na sociedade. Eu me emociono de tanta felicidade com o meu trabalho, porque eu sofri muito bullying com o meu trabalho antigamente, e hoje eu me sinto honrada pelo trabalho que eu tenho. Música Eu saio daqui com a certeza de que o Cerrado vai sinalizar para o mundo, através de projetos como esse, novos reinados que valem a pena serem erguidos, seguidos. O exemplo desse projeto, realizado por alunos, artesãos, com todo o apoio do Senac, é um legado para o Cerrado e para o mundo. Eu quero agradecer ao nosso presidente, Marcelo Baiocchi, por nos dar essa oportunidade de realizar um projeto tão grandioso, tão importante. Ao nosso diretor, Leopoldo Zega Jardim, por confiar no nosso trabalho, por nos dar todos os recursos, todas as estruturas necessárias para a gente realizar esse projeto. Nós acreditamos que realmente cumprimos a nossa missão de educar para o mercado, de educar para o futuro, de formar cidadãos conscientes. Música